A 39ª Five começou no dia 22 e vai até o dia 30. O primeiro fim de semana foi marcado pela abertura e atrações para toda a população. O que a gente tentou fazer esse ano com a reintrodução do rodeio no calendário da feira foi colocá-lo no primeiro final de semana, que geralmente a gente percebia que o primeiro final de semana não era tão frequentado pela população em razão da não ocorrência de shows, os shows maiores. E com o advento do rodeio, com o show posterior, a gente já teve um fluxo bem grande de pessoas no primeiro final de semana. A gente espera que no segundo seja maior. Mas esse fluxo inicial, no primeiro final de semana, em questão à praça de alimentação e até aos expositores, deu um resultado positivo, enorme, financeiro para eles e a demonstração dos itinerantes da praça de alimentação e dos clubes de serviço foi positiva com esse aspecto. Com a volta do gado de elite, a feira realiza ótimos leilões. A frente da feira, em relação à parte do agronegócio que movimenta o nosso país, os barracões de exposição de animais de gado de elite está praticamente tomado. Nós recebemos com o passar da semana. No primeiro dia, os barracões ainda não estavam cheios. Mas isso é uma coisa normal, viu Claudio? Porque os expositores, eles têm sua vida itinerante, vão de exposição em exposição. E para eles ficarem 11 dias com os animais nesse recinto, não era possível. Mas segunda, terça e hoje já estão chegando muitos animais completando aí os barracões. Após a realização do rodeio e das atrações do primeiro fim de semana, começa hoje os grandes shows da 39ª Five. A gente teve o cuidado na escolha dessa grade de shows, procurar atender os vários setores aí dos admiradores da música sertaneja. A gente tem as duplas para o sertanejo universitário, que a gente se diz, né? E o Cristian Ralf com chave de ouro, fechando aqueles mais saudosistas como eu, né? Que a gente espera aí a dupla mais afinada. Então a expectativa é muito boa. A gente está nos preparando aí para receber esse pessoal todo aí. Um fluxo maior. Tivemos o cuidado de fazer reunião com as autoridades na questão do fluxo de veículos aqui ao recinto, né? E estamos aguardando. É com a maior expectativa possível, né? Para esses dias. Em 50% de realização, a Feira Agropecuária Industrial de Presidente Venceslau tem desde o agronegócio a uma grade repleta de shows. João Neto e Frederico, Carreiro e Capataz, Bruno e Barreto, Cristian e Ralf. Atrações que vão alegrar e animar a galera aqui no palco montado da 39ª Five. Tudo pronto e que venha os grandes shows. Legenda Adriana Zanotto